Olá pessoal, revista da Ávila Noir. E hoje nós começamos falando sobre o setor de saúde, segmento de saúde. Indaiatuba recebendo cada vez mais especialidades aqui na nossa cidade. E essa semana recebemos a inauguração, tivemos a oportunidade de estar na inauguração da Neo Onco, uma clínica com várias especialidades, mas principalmente com especialidade em oncologia. Uma clínica acolhedora, com profissionais incríveis e vocês vão ver a inauguração, acompanhem. Música Música Então pessoal, agora eu vou falar com o doutor Leonardo. Ele vai falar aqui a respeito dessa clínica incrível. Aliás, uma clínica única, né? Aqui na nossa cidade, inaugurando hoje. Doutor Leonardo, em primeiro lugar, parabéns. O lugar está muito, muito maravilhoso, muito incrível. Nos sentimos acolhidos quando chegamos aqui. E eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho a respeito dessa inauguração, desse momento e dessa nova clínica, né? As unidades Neo Onco, essa é a quinta unidade que nós temos. Nós temos unidade em Valinhos, em Amparo, em Salto, em Itu. E essa é a quinta. E todas são o mesmo padrão. Eu sempre coloco as clínicas, tem que ser um ambiente, já que é uma especialidade em oncologia, tão difícil, que pelo menos o ambiente seja agradável. E eu falo que elas são bonitas porque são feitas com coração. E realmente a gente sente que são feitas com coração. Aliás, falando em oncologia, no acolhimento, aqui inclusive tem duas entradas, né? A entrada da clínica geral, de várias especialidades, e a entrada para o paciente oncológico. É, então, durante o processo de evolução das unidades, eu fui percebendo a necessidade de ter outros colegas especialistas para dar uma assistência, para dar um corpo maior para as nossas unidades. Então, a Neo Onco começou como oncologia, mas hoje a Neo Onco especialidades. Porque nós temos vários profissionais, tem unidades nossas com mais de 30 profissionais. Então, eu coloquei as unidades, elas foram crescendo, e tem fisioterapeutas, nutricionistas. E a unidade de Indaiatuba teve a possibilidade de ter um ambiente isolado para a oncologia, porém, internamente unificado com o restante da clínica. Por isso que nós temos duas recepções. Por uma feliz coincidência, né? Gente, depois eu vou contar para vocês. Ele, na verdade, eu vou contar agora. Ele, quando foi oferecida a clínica, num espaço, o terreno logo atrás era dele, não é isso, doutor? Exatamente. É, faz exatamente um L. Então, nós temos duas ruas de entrada. E ficou genial, né? Ficou, ficou muito propício, exatamente, para receber o paciente, né? Exatamente. E essa área aqui, a área de infusão, é uma área bem ampla. Nós temos capacidade de atendimento até de oito pacientes ao mesmo tempo. Então, e ficou uma área bem grande, bem ampla. Essa parte da unidade, ela saiu do chão do zero. Então, aqui não houve reforma nenhuma. Foi tudo preparado, muito bem desenhado, da parte arquitetônica, da parte de engenharia, para especificamente atender o paciente oncológico. E, doutor, eu gostaria que o senhor me falasse um pouco a respeito da sua trajetória. Olha, eu tenho 25 anos de formado e em 2004 eu terminei a minha formação em Oncologia. Então, eu me formei em Medicina em 99 e em 2004 eu terminei a formação em Oncologia. E vim para a região, eu sou de Minas Gerais, eu me formei na UFMG em Belo Horizonte. Mas, por questões da vida, eu vim parar em São Paulo. Eu já tinha feito clínica médica na cidade de São Paulo, capital. Mas, eu sempre preferi o interior, porque eu sou do interior de Minas. E eu vim para a região para iniciar meus trabalhos no Mário Gatti, no Hospital Mário Gatti, como eu disse. Trabalhei na Unicamp, fui construindo minha carreira. E eu me formei em 2004, ainda na década de 2000 eu fiz especialização em pesquisa clínica, com um curso que eu fiz em Harvard. Era um curso que eu fazia aqui do Brasil, mas era um curso presencial em sala monitorada. Então, é um curso fenomenal, fez muita diferença na minha vida. Depois eu fiz especialização, eu fiz mestrado na Alemanha, na Universidade de Uru, na Alemanha. Aí já foi uma coisa mais longa, foram quase três anos. Isso aí foi bem tarimbado e fui construindo minha carreira. E sempre com a ideia de otimização da minha formação. E agora eu estou iniciando um trabalho em genética médica. Uma nova especialização na área de genética em oncologia, voltada especificamente para oncologia. Que é uma área que tem um futuro muito a ser explorado. Então, eu sempre tentei na minha formação olhar ali na frente o que eu posso fazer a mais para os pacientes. Então, eu sempre participei de congressos internacionais. Todos os anos eu faço questão de ir no congresso americano de oncologia. E sempre com essa visão. O paciente sempre merece um pouco mais. Ele sempre tem que ter um pouco mais do médico. E eu, na minha formação, eu costumo dizer que eu sou ainda de uma formação antiga. A minha formação, eu sempre falo, em qualquer problema que eu tenho na vida, seja de qual for a fonte financeira, familiar, quando eu entro no consultório, fica tudo lá fora. Ali dentro é um ambiente que o foco é o paciente. Meus problemas são menores ali dentro. Então, nesse sentido aí, eu vim formando e não vou parar. Isso realmente, gente, eu acho que a profissão de médico é uma missão. É uma missão que o profissional traz em vida. Enfim, doutora, muito obrigada por nos convidar, por estar aqui comemorando essa nova unidade. Parabéns. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Bom, gente, agora eu vou falar com uma pessoa que vocês já conhecem, lá da ONG São Pelegrino, que, aliás, antes de começar a entrevista, já vou falar, precisa de ajuda, né, doutor? Muito obrigada. E eu gostaria que o doutor contasse como foi que você conheceu o doutor Leonardo, como foi que vocês se aproximaram? Então, Tânia, o doutor Leonardo, a gente já trabalhou muito tempo junto, tempos atrás, no Mário Gatti, no Hospital Mário Gatti. O doutor Leonardo deve já ter conversado com vocês. Ele era oncologista também do CAISME, da Unicamp, né? Então, essa parte do SUS de Campinas, a gente já trabalhou bastante tempo junto. Já conhecia, obviamente, o trabalho técnico dele, mas, fundamentalmente, onde a gente se aproximou mais foi quando minha mãe descobriu um tumor de intestino, há uns seis anos atrás, e ela foi fazer o tratamento de quimioterapia com o doutor Leonardo, na cidade de Itu, nessa clínica NEO, né, na unidade de Itu, que já existia. Então, aí, obviamente, eu indiquei de olhos fechados o tratamento com ele, graças a Deus, foi tudo bem, minha mãe está vivinha da Silva, graças a Deus, e ainda em seguimento com ele. E aí, a gente estreitou esse relacionamento. Ele chamou eu para trabalhar na clínica de Salto, de Itu, onde eu trabalho, cheguei a trabalhar até na unidade de amparo, só que agora ficou um pouco trabalhoso, então, saí de amparo, e ele falou, meu, vamos tentar montar uma unidade dessas na cidade de Itatuba. Você acha que é necessário? Eu falei, muito necessário, né? A gente tem muito paciente precisando de um padrão de clínica desse, para esse atendimento, e ele falou, então, vamos montar, né? Obviamente, ele é o, além de ele ser um oncologista clínico, ele é o investidor da clínica, e ele me deu essa honra desse convite de fazer parte da coordenação médica, né, da coordenação dos colegas médicos da unidade. E, doutor Fabrício, explica, por favor, para o pessoal que está lá em casa, como vocês trabalham, porque vocês trabalham numa sintonia, né? O oncologista que faz a cirurgia, explica melhor isso para o pessoal entender, o pessoal lá de casa entender melhor. É, e tem toda uma equipe de oncologistas, né, para acompanhar os pacientes da quimioterapia, e aí, às vezes, muitas das vezes, o paciente oncológico também precisa de se submeter à cirurgia, né? E aí, no caso, sou eu que faço a parte cirúrgica do tratamento, né? Então, óbvio, também tem um terceiro pilar, que é o tratamento da radioterapia, mas, fundamentalmente, muitos dos pacientes precisam dos dois tipos de tratamento, tanto da quimioterapia quanto da cirurgia oncológica. E eu, no caso, a minha especialidade é a oncologia cirúrgica. Então, esse braço cirúrgico do tratamento oncológico, aqui na NEL, e aqui na cidade, por ponta da NEL, sou eu que faço. Bom, e agora vamos falar um pouquinho da São Pelegrino? Com certeza. Me conta, como eu pedi, iniciando a nossa entrevista, eu já fiz pedidos, então eu quero aproveitar e vamos pedir também, vamos falar das necessidades da São Pelegrino, doutor. Com certeza, Tânia. Eu até agradeço o espaço mais uma vez. A nossa ONG, graças a Deus, está muito bem encaminhada. Nossa equipe, ela é fantástica. Então, a gente hoje está com cerca de 20 famílias assistidas, tanto os pacientes como os seus familiares. Graças a Deus, a gente está tendo um recurso razoável, mas a gente vai precisar cada vez mais continuar com esse trabalho. São anos difíceis de arrecadação. A gente precisa muito da ajuda de todos, então, todos que puderem colaborar. Aliás, eu agradeço a nossa equipe da diretoria também, nunca posso esquecer. Nós tivemos recentemente no Clube 9 de Julho um bingo, que já deu uma boa ajuda, um respiro para nós. Se Deus quiser, no final do ano, vamos ter a nossa segunda edição do Jantar Italiano, com certeza. Que foi fantástico. Se Deus quiser. E fora isso, nós temos algumas ações, né? Agora começam as festas juninas, graças a Deus, a gente vai com as nossas barracas nas festas juninas. Os nossos patrocinadores mensais, colaboradores, enfim. É uma força de corrente do bem que a gente precisa demais para que tudo isso seja revertido para o paciente, para que tudo isso chegue ao nosso foco principal, que é o paciente lá na casa dele, o paciente acamado, o seu familiar tão necessitado do tratamento nessa fase tão difícil da vida deles. Doutor, obrigada pelo convite. E, nossa, só agradecer por ter tido o prazer de estar aqui com vocês, conversando e mostrando esse espaço de acolhimento, esse espaço de cuidado. Tânia, eu que agradeço sempre, agradeço toda a equipe da TV Regional, sempre de portas abertas para a gente, em qualquer um dos nossos eventos, das nossas ações, né? Agradeço de coração espaços como esse, são valiosos. Vocês são pessoas do bem. E sempre que a gente precisar e puder, a gente vai estar chamando vocês, porque vocês fazem a diferença para a gente aí. Obrigada, doutor. Obrigado a vocês. Música Então pessoal, hoje mostraremos para vocês Vários locais incríveis aqui na cidade Para que você possa comemorar o dia dos namorados Esse dia tão charmoso Com um jantar especial E nós vamos começar a mostrar para vocês O cardápio lá do Estação Mosteiro Ali está esse restaurante charmoso Com um terraço maravilhoso Então acompanhem comigo E faça a sua escolha Da sua noite dos namorados Adriana, quer dizer que além de música ao vivo Surpresinhas, uma taça de vinho Tem mais surpresa para os namorados? Temos sim, uma delícia Teremos cremes, caldos Carnes em especial Olha, um medalhão alto de flé mignon Reduzido no molho de vinho tinto Um badejo ao molho capares Que está maravilhoso Sobremesas especiais decoradas E claro, essa taça de vinho Maravilhosa para acompanhar tudo isso E todo o carinho do pessoal Aqui da Estação Mosteiro Que é maravilhoso Recebemos muitas, muitos elogios Pelo carinho, pela atenção dos nossos funcionários Que trabalham felizes aqui Então venham para cá Estação Mosteiro, dia dos namorados E agora vamos para o intervalinho E logo, logo nós voltamos